Que dia lindo pra curtir o parque de diversões! Peraí! Perceberam isso? Ah não! É um terremoto! Ah! Mantenha a calma, Chilly! Ah não! Agora o Barry também está em apuros! E agora a Sunny! Eles precisam de ajuda! Rápido! É isso! Vamos chamar a turma do resgate! Rápido, pessoal! Olha só isso! Tá tudo um caos! Não se preocupe, Gary! Você está seguro agora! Ah! Agora sim! Bom trabalho, Amber! Esse fogo deve ser apagado antes que se espalhe! Muito bem, Matilda! Isso pode causar um acidente! Vamos ver o parque de diversões agora! Há muito trabalho a ser feito! Você tem que começar a trabalhar! É isso aí! Um por vez! Ajuda ela, robô! Antes que seja tarde demais! Ah não! Ela vai cair com tudo no chão! Demais! Bem na hora! Ah não! O Barry está preso no carrossel! Ele não aguenta muito mais! Vai, garoto! Pula! Muito bem, campeão! Ah não! Ah não! O Chili está preso nas chamas! Robô? Frank? É hora da fusão! Robô Frank é o resgate! O fogo está muito forte! Vocês têm que chegar no Chili! Tá pertinho! Só um pouco mais! Pula, Chili! O robô vai te pegar! Ah! 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 Que demais! É aniversário do rodeio! Parece delicioso! Citron, você trouxe um presente para o rodeio? Hum, o que você está fazendo, hein? Ah não! Isso não é um presente! Citron está prestes a atrapalhar essa festa de aniversário! Pessoal, é o robô tubarão voador do Citron! Odeio! Booster! É hora de fusão! Ah não! Está vindo na direção do bolo! Nossa! O Walter ficou para trás! Walter, corra! Cuidado, Walter! Walter, veja! Cuidado, robô! Robô, sai de cima do tubarão! Belo alvo, robô! É uma dança bem legal! Aham! 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 Nossa! O tubarão voador está de volta! Aham! 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 É hora da fusão! Mas com quem será, hein? A pistola de doces e a cola de doces da Carrie! Que demais! Uau! Bela jogada! Bobo! Cuidado com o Zitron! Parece que o seu tubarão ficou contra você, Zitron! Vamos continuar as comemorações! Feliz aniversário, robô! Rodeio! Muito alto pro Booster! Ops! O Frisbee ficou preso na árvore! Rodeio! Você consegue pegá-lo? Rodeio! Rodeio! De onde veio esse OVNI? Ah não! O Zitron trouxe um OVNI pra cidade! Ele tá sugando tudo! Rock! O OVNI tá indo atrás de você! Você tá bem, Booster? Olha isso! O Zitron tá controlando essa nave! É hora do robô! Você precisa encontrar o Rock! Rápido! Aí está o Rock! Ai! Cuidado com a árvore! Cuidado, robô! É inútil lutar! Tenta se acalmar um pouco! Boa! É isso aí! Nossa! O OVNI tá abduzindo o Rock! Matilda, você precisa abrir seus olhos! Você nunca viu nada igual, né? O Zitron tá se divertindo com tudo isso! Ah, Matilda! O seu sorvete! Ah! 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 A Matilda precisa da sua ajuda! Ah! Ah! O seu sorvete! Veja! Veja! A nave não tá mais te seguindo! Você tem que encontrar o Zitron Robô, pega o controle remoto do Zitron Caramba, o Zitron está deixando isso muito difícil Você precisa de foguetes Com quem vai se fundir, hein? Viseira de foguete Lançador de foguete E as pernas do Rocky É isso aí Você está sendo sugado Use suas pernas de foguete Ah não, você não está vendo o chão? Muito bem, Robô Pega aí, Zitron Isso não é justo A Matilda não consegue voar Uau, isso foi incrível Você consegue fazer qualquer coisa Graças aos bons amigos Uau, vocês estão indo tão rápido Você vai quebrar um recorde de velocidade, Booster Você está quase voando É melhor você recuar, Zitron É perigoso ficar assim tão perto da pista Você deveria ter ouvido, Zitron Você se sairá melhor da próxima vez, Marley O que você acabou de fazer, Zitron? O que você tem em mente dessa vez, Zitron? Chega de corrida É hora de um desafio de força Booster Booster, rodeio Vocês devem juntar suas forças Vamos fundir Mostrem suas forças, rapazes É isso aí, muito bom Mostra o que você sabe, Marley Como você fez isso? Vamos, Jerry Mostra o que você sabe fazer Tá tudo bem Você é muito melhor nas corridas Agora vamos ao desafio de arremesso de peso Vai, Marley Ah, não Parece que você perdeu sua força, Marley É hora dos nossos atletas fazerem uma pausa O que você deu pro Marley, Zitron? Que absurdo O Marley tá fora de controle Alguém tem que pará-lo É hora do um contra um, Marley Bela manobra, robô Você consegue pegá-lo, robô Lily, dá a sua flauta pro robô Alguém precisa de uma canção de Niná Tenha bons sonhos, Marley Essa confusão é culpa sua, Zitron Não foi culpa sua, Marley E com certeza o robô pode te ensinar Como se tornar mais rápido e mais forte Jerry arremessa E ponto Belo arremesso Que grande jogo, né, robô? É a vez do Marley agora Ele arremessa e... Zitron, não seja maldoso Zitron, você é bem-vindo Mas seja legal Você tem que quicar a bola, Zitron Isso não vale Jogar com os pés é contra as regras O Zitron tá arruinando O nosso jogo de basquete, robô Vamos resolver isso, então Batalha de basquete Quem ganhar, fica com a quadra E Zitron, não é permitido trapacear Toco Três pontos pro robô Mais pontos O jogo tá fácil pro robô Nossa, você joga muito, robô Zitron, nós dissemos sem trapaças Isso aí não vale Primeiros pontos pro Zitron Zitron, isso não é justo Isso é maldade Você tá trapaceando É melhor darmos um tempo Você consegue ganhar, robô Você só precisa de ajuda Marley, você quer se fundir com o robô? Vamos ganhar esse jogo Assim tá muito melhor Ele tá tentando trapacear de novo Super molas Boa Se prepare pra mais dessas, Zitron Você pensou que seria fácil, né? Que enterrada sensacional Última jogada O robô vence a partida O robô vence a partida Isso é o que você ganha por trapacear, Zitron Mas calma aí Que tal brincarmos juntos? Sem sacanear dessa vez, hein? Que belo trabalho em equipe Do Zitron e do Marley Ah, é ele É ele